Bom gente, agora eu vou te mostrar as mirin que tirei hoje. Tô mostrando porque eu tô arrumando elas ainda. Vou arrumar um lugar para elas. Olha o tanto de discos. Vou fechar elas agora. Vou fechar. Tô arrumando aqui um lugar para elas. Aqui estamos na saia, isca para furídeo. Parece que tem uma voando aqui. Ali, ela voando para lá pelo corredor. Agora eu vou mostrar essa daqui. Espera aí, vou colocar o celular aqui. Opa gente, voltei. Essa aqui é um pouco mais forte. Olha só o tanto de abelhas que tem nela. Olha só. Aqui eu tive que colocar o disco de cria, assim. Mas já já eu vou mudar para trocar. O tempo aqui não tá no sol. Aqui ela está em uma caixa de... Aqui essa aqui tem uma caixa de sorvete. Aqui tem outra caixa de outro sorvete. Eu só vou abrir essas duas porque senão vai estressar muito elas. Valeu gente. Tchau. 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 Obrigado.